Deixa eu falar uma novidade do deputado estadual Elinho Zanatta, que filia-se ao PSD. O deputado estadual e vice-presidente da Alesp, Elinho Zanatta, filia-se nessa quinta-feira, dia 21, ao Partido Social Democrático. A convite do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. A filiação oficial está prevista para logo mais às 19h, no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa. O deputado explicou que se elegeu pelo PSC, o Partido Social Cristão, nas eleições do ano passado. Mas o partido não atingiu a cláusula de barreira e acabou deixando de existir. Diante disso, Elinho recebeu o convite de Kassab para retornar ao partido que foi filiado e reeleito prefeito de São Pedro em 2016, para o mandato de 2017 a 2020. Sobre a filiação, Elinho se diz contente primeiro pelo convite de Kassab e depois por entrar num partido com base nacional e da base do governo Tarcísio de Freitas. A quem Kassab é secretário de governo. Segundo Elinho, essa força nacional e também estadual do PSD, que está aliado ao governo de Tarcísio de Freitas, poderá ajudar os municípios da região metropolitana de Piracicaba, nesse momento de sua consolidação. Além disso, a pedido de Kassab, Elinho fará um trabalho de fortalecimento do partido aqui na região metropolitana de Piracicaba e também no estado de São Paulo. Já pensando nas eleições municipais de 2024, o partido pretende eleger bancadas de vereadores e vereadores, vices e prefeitos e também prefeitas.